E aí galerinha, eu sou Ryder de armadura e tá tudo bem aqui nessa noite, apesar... Oh, apareceu ali, que isso? Galera, mais um vídeo aqui que o áudio bugou, eu peço perdão pra vocês, mas eu quero que todo mundo vai deixando o like E na aventura de hoje nós vamos encontrar a Patrulha Canina do Mal e o vídeo vai ser incrivelmente épico E eu tenho certeza que vocês vão gostar E se vocês verem ali na frente, vocês vão ver agora que tem o bebê Pennywise Presta atenção, olha ali Ai, caraca, é o Baby Pennywise, ele é o filho do Pennywise, maldito, olha Ele tá falando... Não, meu quadriciclo, não, por favor, não Ele é muito ruim de mira Toma, para com isso aí, bebê Para aí, bebê, pelo amor de Deus Não faça isso, bebê Pennywise, por que você tá querendo comigo? O que você vai fazer? Ei, você quer pegar no meu pirulitinho aqui? Ai, tá maluco, o Baby Pennywise? Que nojo Ai, que coisa obscena e ridícula Não gosto desse tipo de coisa, ai, Baby Pennywise Ai, eu vou sair correndo desse bicho Galera, olha, que doideira O Baby Pennywise, ele realmente tá querendo arregaçar com a nossa vida E matar a gente e acabar com a gente de tudo quanto é jeito E agora eu tô com muito medo dele amaldiçoar a Patrulha Canina Vai, corre, Ryder Ô, tia, me ajuda, tia, por favor Ai, eu não tenho nada pra te ajudar, garoto Sai daqui, seu feio, eu odeio sua roupa Olha só, o tatuagem no meu peito, que delícia Ai, meu Deus Tô com medo Ai, mulher doida Ferrou, galera, ferrou O Ryder tá ferrado Cadê? Cadê você? Baby Pennywise? Ele tá aqui Ei, Baby Pennywise, por favor Não, não, não Toma, Baby Pennywise Eu vou atirar e vou... Ele vai pegar meu quadricírculo Não, toma, 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 toma Toma, toma, toma Ai, ai Droga Bem feito, seu idiota Corre, corre, Ryder Corre, Ryder Vambora Vamos sair desse pera amaldiçoado Meu Deus do céu Mas, que doideira Eu não imaginei que seria tão doido assim O quê? Ele tá aqui de volta Toma, Baby Pennywise Toma aqui, ó Ai, ai Ai, ai Ai, ai Volta aqui, vagabundo Toma Toma, chute, doidão Corre, corre, Ryder Nossa senhora Olha só o estilo de laser dele Uou Galera Ele realmente é muito poderoso Vai, 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 vai Nossa senhora Eu não posso deixar ele amaldiçoar pra trulecanina Toma Ai Ai, não É, sorte que eu sou imune a bajuca Ai, droga Eu achei que ele ia Ah Garoto Cansei de brincar com você Ai, cansou por que, seu otário? Qual foi? Eu estou... Errou É vesgo É vesgo Ah, vesgo nada, cara Eu quero saber Eu quero saber Ah, e o que você fez com eles? Com o Robbo e com a Sky? Ah, cadela Vou te mostrar quem é a cadela, vagabundo Vou contar então, vou contar Meu papai Pegou E fez os seus cachorrinhos Virarem um pouco Quantos secretos Dentro do esgoto Ai Que droga Nossa senhora Eu acredito Galera Agora ferrou A nossa aventura vai se complicar cada vez mais Velho Tira da mãe desse Pennywise Mano, e tem dois de mim de novo Tá, eu acho que a nossa missão no vídeo de hoje então Vai ser ir em busca dos cachorros da patrulha canina do mal Galera, pra gente conseguir derrotá-los Ou pelo menos transformar eles em cachorros do bem de novo Tá ligado Porque se a gente deixar eles assim Vai ser a maior complicação do mundo Então bora nesse esgoto E bora procurar os cachorros que ficaram do mal Porque senão não vai ter jeito O Pennywise amaldiçoou eles E tá tudo muito ferrado E ele tá voando de yeti que ele é atrás Tá ligado Então mano, agora eu tô com muito medo Do que que ele foi Do que que ele pode ter sido capaz de fazer Mas eu acho que não deve ser nada de mais No máximo ele transformou a patrulha canina em patrulha.ex Então, vamos lá Ai, droga, droga, droga Ai cara, quer saber Isso é a maior doideira que já aconteceu Em toda a minha vida Aqui no GTA V Cara, eu nunca imaginei que o Pennywise Amaldiçoaria a patrulha canina O Chase Não, o Chase eu acho que não tem aqui no GTA do 5M Só no single player Mas aqui temos o Rubble e a Sky, galera Então ele amaldiçoou o Rubble e a Sky Ai, ai Pennywise, Pennywise Você não dá trela mesmo Você é um danadinho Tá, vambora então Porque eu vou ter que procurar esses gutos aí Pra tentar ajudá-los, né Vê, dá licença aí carrinho Beleza Aqui, vambora Porque senão ele vai estar encrencado Eu acho que eu já sei em qual esgoto eles devem estar Tem um esgoto que o Pennywise sempre vai Chegamos Olha, tem um carro do Rubble.ex aqui Já começou a maldição, galera Ele já amaldiçoou os veículos da patrulha canina E aqui no canal tem vários vídeos de colecionando veículos da patrulha canina Inclusive os veículos do mal Então assiste aí porque estão muito legais Beleza, eu acho que esse aqui é o esgoto Mas não tem nada aqui Ufa, graças a Deus Eu achei que já tinha alguma coisa amaldiçoada aqui Era pra estar a Sky aqui, sei lá Olha, veículo do Rocky Que isso, Rocky? Ah! É a Sky É a Sky do mal Nossa Ai, não, Sky Calma, Sky Ai, não, não, não Nossa, ela tá muito feia, galera Ela vai vir atrás da gente Isso vai ser super perigoso Corre, Ryder Corre, Ryder Vai, vai, vai Não deixa Sky pegar a gente A gente não pode deixar Sky pegar a gente, galera Nossa senhora Toma, Sky Vai, Ryder Corre, Ryder Ai, droga, 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 droga Eu explodio o carro do Rubble Ai, Sky, você não é assim, Sky Volta a ser você Não, 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 não Ai, que doideira, que doideira Ei, Sky, por favor Ai, Sky virou do mal mesmo Não vai ter jeito, galera Eu não sei o que fazer Eu vou ter que acabar com essa maldição Corre, Ryder Corre, Ryder Ai, droga, droga Eu vou ter que fugir dela de algum jeito Eu vou ter que subir em algum lugar Já sei, eu vou atropelar ela Ela foi embora? Hã? Meu Deus, que doideira Eu vou ter que procurar algum lugar Que seja seguro o suficiente Pra nós irmos Pra gente ficar no topo E a Sky não conseguir atingir a gente Porque, se eu não me engano O Pennywise se alimenta de medo E ele deve ter colocado isso nos cachorros também Então, quanto mais medo a gente sentir dos cachorros Mais alimentado O Pennywise fica Tá, estamos aqui em cima E agora aqui em cima Ninguém vai conseguir deter a gente Porque, né A gente está no topo de um prédio Eu duvido que a Sky Que é um cachorro Vai conseguir subir a escada E aparecer aqui Hã? 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 O quê? Ela pegou o helicóptero do mal dela Não acredito nisso, galera O helicóptero da Sky.exe Ai, cara Aqui agora Agora ferrou Toma Eu vou explodir essa bosta, Sky Toma Ai, droga Calma Toma É, aí ela fica se mexendo muito Estou tentando adivinhar Para onde que ela vai Mas eu não estou conseguindo Vai, vai, vai Aqui Agora vai Ai, droga Não foi Ela desceu Calma, calma Agora vai Agora vai Aqui Calculei certinho Uou Iiihá Conseguimos Mais uma Para finalizar Boa Legal Tá, agora que a gente conseguiu derrotar a Sky E tirar a maldição dela A gente tem que ir atrás do Hubble Que é outro cachorro da pátula canina Dessa vez é o cachorro engenheiro Uou Ai Ai Ele costuma ficar em obras Então vamos ver se ele está na obra dali da frente, né galera Eu acho que estou chegando aqui já na obra E vocês vão ver se ele está do bem ou do mal Isso aqui está tipo Caçadores de Lendas Do Renato Garcia Tá ligado? Você é doido, doido Vamos ver isso aí, guys Vambora Olha Veículo da Do Rubble.x está aqui de novo Ele tem uma broca cheia de sangue Com certeza ele enfiou essa broca em alguém E aí ficou sangrando Nossa, que aterrorizante isso, velho Esse é um dos vídeos mais aterrorizantes do canal Então merece muito o seu like Infelizmente eu estou tendo que gravar meu áudio por cima Isso é super ridículo Mas eu não poderia perder essa jornada Vamos ver, vamos ver Olha Cadê, cadê O Rubble está ali E ele também está A mão de suadaço, velho Não acredito nisso Não, Rubble Calma, Rubble Calma, Rubble Calma, Rubble Calma, Rubble Calma, Rubble Calma, Rubble Corre, Raider Vai Facada nele Toma, otário Toma 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 Ele virou um exorcista Ai, cara Que dangueira, mano Olha o Rubble Com a pirota, mano Corre, Raider Corre, Raider Toma, Rubble Olha o infinito Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura Ai, se vocês quiserem mais vídeos da Patrulha.exe Eu posso tentar derrotá-los, beleza Porque eles são realmente muito poderosos Mas, muito obrigado Tamo junto Até a próxima Se vocês quiserem, comenta ai quais personagens vocês querem Se vocês querem o Rubble O Chase, sei lá Enfim O Rocky E tamo junto Foi bom ter gravado o áudio por cima, pessoal Aconteceu isso em dois vídeos aqui do canal Os dois do dia de hoje, né O Homem era espionou o Guernon E esse Mas eu espero que vocês tenham conseguido curtir o vídeo Tamo junto E até a próxima